Senhoras e senhoritas, Maiko aqui. Tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, voltando para as nossas shrines diárias agora. Continuando no save antigo, que vocês estão vendo com todos os corações aí equipado. E voltando também para as shrines lá da Croc Forest, que são todas Shrine Quests. Essa aqui já é a primeira e sem mais conversas, vamos para ela. Sobre a localização, saindo do Central Harulia, a gente vai estar subindo um pouquinho a norte, né? Indo para a Croc Forest aqui. E o interessante é que a gente vai estar vindo aqui para essa localidade, ó. 0352-1890-0178. Mas é uma Shrine Quest que a gente vai pegar um pouco mais na frente, né, pessoal? Então presta atenção que eu vou ensinar vocês como a gente pega a Shrine Quest também. Bem, nós vamos estar pegando a Quest, né, dessa Shrine Quest, com o Maka, esse Croczinho aqui, né? A localização que ele está vai ser aqui, ó, no 0384-2084-0185. Dentro aqui, né, claro, né, da Grid, Hyrule Forest, né, pessoal? Bem tranquilo. E aí a gente chega aqui e conversa com ele. E fala sobre um local especial que ele tem aí, né? Local secreto dele, que é por acaso é a nossa Shrine, né? Ele pede para a gente mostrar o nosso mapa que ele vai indicar para a gente aonde ela está. Ele indica ali. Só que vocês sabem como funciona, né, a Hyrule Forest aqui, né, a Coroc Forest. A gente se perde nela, né, quando está andando por causa da neblina e tudo. Então o que a gente vai fazer? Como aqui no mapa, ó, se a gente vai subir um pouquinho, vamos pegar essa torre aqui, ó. A Typeflow, Queen Skyview Tower, né, e a gente teleporta para ela. E chegando aqui na torre, é aquele esquema, né, pessoal? A gente vem aqui, ó, e usa ela para jogar ela para cima. Bem recomendado aí que a gente usa o Pet Voador, né? Aquele Summoner Voador aí, que vai ajudar a gente bastante, né? Então assim que a planagem do Link acabar aqui, vocês já dão um pause de vocês aí, eu vou até demitir todos os meus aqui e vou deixar só o Voador, né, que ele vai me ajudar mais. E aí eu viro aqui, cadê a Coroc Forest? Espera aí. Ah, tá quase de costas para ela. Então é para ali, ó. Ali, ó. A gente pode até se guiar, né? Tem essa ilha flutuante aqui um pouquinho maior. E a gente vai usando aqui o nosso amigo aqui do Let's Go, né, para dar essa força para a gente e empurrar a gente um pouquinho mais para frente. Caso você não tenha estamino suficiente, você pode descer por essas ilhas flutuantes aqui para pegar um ar, né? É bem lá embaixo, né? A Coroc Forest fica bem, bem, bem lá embaixo. Então não vai ter problema. Deixa eu só vir aqui rapidinho. Eu esqueci. A gente está marcando, né, aonde fica a quest lá para a gente, que vai ser importante. É uma ideia, né, para ter um guia aí melhorzinho para a gente. Eu acho que mesmo com essa quantidade de Shrine, por causa daquela brincadeira que eu fiz, né, de ficar girando lá embaixo, eu acabei perdendo um pouco mais de tempo. Mas eu acho que talvez seja necessário eu dar uma respirada aqui nessa ilha, né? Vou indicar para vocês. Mas aqui tem aquele golem gigante, né? Então vocês não vão ficar muito vacilando aqui, não. Dá uma respirada aí rapidinho. Ó, até perdi uns corações. Se der uma respirada aqui, a gente já salta de novo aqui, né? Ó, daqui a gente consegue já ver a Shrine ali, ó. Pode dar uma marcadinha nela, né? Vou marcar perfeito, não, mas só para ter uma ideia. Né? Vocês estão vendo que ela não está perto, né? Não é um local bem facinho de achar. Então vai ter um certo trabalho. Como está muito alto, muito alto mesmo, eu vou até cair mais um pouco aqui. Não demais. Ó a estrela cadente caindo do meu lado, curioso. Vamos lá, vamos dar mais uma andada. Vocês vão fazendo isso. Cai um pouco, ou um pouco, né? Só não pode cair tão baixo que a neblina pegue a gente, né? Que se a gente cair na neblina aqui, fora da área que... Da Shrine mesmo, a gente vai ter problemas, né? Então, só cair aqui perto da Shrine. E aqui a gente, né? Dá aquela... Libradinha aqui. E aqui sempre. Agora que a gente já está marcadinho, né? Sempre ficar olhando ali, ó. Não cair fora da Shrine. É muito importante que a gente caia na retinha, né? Da Shrine aqui, para não ter problemas. Mas bem tranquilo. Eu já vou dar uma adiantada aqui. Estou vendo que ela está retinha, né? Já pode vir aqui. Bem tranquilo encontrar, né? E aí, como vocês viram aí, finalizamos, né? A questzinha. E aqui dentro, claro, uma bazinha, né? Uma Hairu Blessing aí. A gente fez a quest lá fora, né? E assim vai ser nas demais Shrines aqui dentro da Quark Forest, né? Todas elas são Shrine Quest, então muito provavelmente todas elas vão ser uma bênção do Hauru. Mas bem tranquilo, 100% aí. E é isso, né, pessoal? Fechando hoje, 91 Shrines. Muita coisa. Eu já estou ficando com saudade do jogo, né? Porque está pertinho de terminar. Agora faltam só 71, 61 para a gente acabar, né? Ó, e vocês estão vendo esse foguinho vermelho subir, né? Que está rolando uma lua de sangue, né? Vou finalizar logo aqui para a gente não tomar essa lua de sangue. Então, chegou no final do vídeo. Escreve lua vermelha aí nos comentários para a gente continuar com a nossa brincadeira. Agradeço demais. Eita, olha a lua aí. Agradeço demais, demais, demais a força da gente. Espero que vocês estejam gostando. Vou ver se até consigo deixar uma partezinha da lua vermelha aqui. Lua vermelha é quando todos os inimigos que você já matou no jogo ressuscitam, né? Aparece essa lua aí. Bem bacana essa mecânica desse jogo que nunca deixa o cenário morto, né? Sem graça. Bem legal. Mas é isso mesmo, pessoal. Agradeço demais toda a força. Espero que vocês estejam se divertindo bastante. Críticas, dúvidas e sugestões. Deixe aí para mim, né? O sanduíche, os comentários. Qualquer dúvida eu tiro de vocês aí rapidão. Se eu não souber eu vou atrás, né? Pesquisa. Mas é isso mesmo. Nos vemos muito em breve em Harule. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.